Lincoln reforçou o estoque de óculos da ótica já pensando nas possíveis vendas com a chegada da primeira parcela do 13º. Já estava em promoção, mas nós resolvemos colocar um preço melhor ainda, para dar uma aquecida no mercado que está muito parado. Agora vamos ver se essas vendas melhoram no final do ano. 13º é o Natal mesmo do pessoal, então eles pegam isso aí e vão fazer suas compras. A tabela de descontos é também para a Black Friday, já que o pagamento dessa primeira parcela acontece até 30 de novembro. Ele espera um aumento de vendas considerável. Vai crescer bem esse ano, viu? Eu espero um crescimento de pelo menos de 20%. Na loja dele, Maria Delfina explica que além de óculos, roupas, o 13º vai também para outras coisas. Arrumar casa, construção, essas coisas. Mas ela deve usar mesmo, é para uma viagem. Só para ir passear mesmo, quer vir direto em casa, no trabalho. O presidente do Cinde Lojas conta o quanto de dinheiro deve entrar no comércio. Primeira parcela com cerca de um bilhão e meio de reais aí para o estado de Goiás. Isso aí no estado é um valor já muito bom, né? E a gente acredita que esse dinheiro vem realmente para aquecer a economia e para também sanar as contas de quem está com a dívida aí também, com algum crediário atrasado, né? O Dinheirinho Extra abre a possibilidade para realizar desejos que nem sempre estão previstos. Mas os economistas alertam para não gastar tudo no impulso. Por exemplo, quem tem dívidas, a alternativa é fazer uma renegociação para se livrar dos juros. Também não se pode esquecer que no começo do ano tem muitos gastos. E essa renda pode ser a salvação para começar 2024 sem ter o orçamento comprometido. Cristiano diz que os comerciantes estão otimistas e esperam receber dos inadimplentes e, claro, fazer novas vendas. Uma grande parte vai ser para quitar a dívida, ela abre o crediário novamente e vai tornar a comprar, né? Então a gente acredita que sim, que vai vir uma compra maior, até mesmo porque aqueles que vão pagar vão comprar depois no crediário, né? E os que já estão aí com o nome tranquilo e tal, vai gastar também, tanto agora na Black Friday quanto também no Natal. Franciele não tem dívidas. Como começou a trabalhar há pouco tempo, o 13º vai ser proporcional. Aí não dá para fazer muitos planos. Ele vai ser usado para liquidar umas parcelas, né? E para presentear, presentear os filhos. E com esse dinheiro você pretende comprar o quê? Eu pretendo comprar roupas. Já para quem conseguir fazer um bom aproveitamento, quem sabe dá até para se dar um passeio de presente. Um lugarzinho mais perto, né? Que não gaste muito. Pousada mais barata, né? Irinópolis, né? De vez em quando.